Cheque, nós estamos trazendo aqui imagens dos bastidores da vaquejada do Viana, eu já estou aqui do outro lado do parque, mostramos onde temos muitos vaqueiros, muitos carros de apoio, aqui desse lado aqui por trás do banheiro, de apoio aos vaqueiros participando dessa grande festa. Então, vamos trazendo aqui imagens, mostrando um pouquinho dessa grande festa da vaquejada do Viana, mostrando aqui um carro de apoio, todos os amigos que estão participando. Um espetáculo de vaquejada, só não foi melhor porque eu não bati a senha, mas tá bom. Aqui ó, um fã do Júnior Viana, um vaqueiro aí que participou, vem. Pronto, beleza, e aí mesmo, como é que tá? Tá gostando da festa do Viana? Maravilha. Vocês são de onde, de qual cidade? Alto Santo de Ará. Do Alto Santo, representação aqui no parque do Alto Santo aqui, na vaquejada do Viana, beleza. Oi, valeu. Mostrando aí a turma aqui do Alto Santo. Trazendo todo o apoio aqui na participação da vaquejada do Viana, Alto Santo, Ceará, e o Ramo Mais, tem mais carro ali. Rapaz, diversos carros em todos os locais aqui do parque do Viana, muito bacana mostrar, né, e trazer pra vocês essas imagens, né, esse é um momento de que os profissionais da vaquejada, eles se agregam diante dessas acomodações aqui do parque, né, através dos carros de apoio onde ficam os cavalos, e muitos deles se instalam, se instalam, né, arreiros, espaço pra dormir, e assim, eles vão ficando assim, através desse local, se faz o local de passar, né, as noitadas aqui nos parques de vaquejada, e muitos profissionais desse viajam por diversas cidades, né, e fazem as suas apresentações, e aí fica nesse apoio assim da vaquejada. Aqui nós estamos mostrando ali, olha aqui, mais um carro, mais um carro ali de apoio ali, um ônibus, ó, aqui bem estruturada, pra cá fica diversos carros de vaquejada, de parque de vaquejada, que tá pra representando aqui na festa do Viana. É realmente uma grande apresentação, uma grande participação, um número de participantes é muito grande, de vaqueiros que estão aqui na fazenda Viana, nessa terceira edição da vaquejada do Rio no Viano. Então, tô trazendo aqui mais um pouquinho dos bastidores dessa vaquejada. Nesse horário aqui da noite, a gente estamos mostrando quantos vaqueiros, quantos carros de apoio, quantas equipes de vaquejada estão aqui participando dessa festa aqui da vaquejada do Rio no Viana, aqui na cidade de Iracema. Muito bacana. Estou aqui trazendo essas imagens, mostrando esse outro lado aqui do parque, onde por toda parte do parque do Rio no Viana tem pessoas, né, tem carros de apoio. E assim nós vamos trazendo as imagens, mostrando os bastidores dessa grande vaquejada do Rio no Viana, que na sexta-feira a gente mostra esse número de carros, né, quantidade muito grande de carros e de vaqueiros. e ainda se espera que apareça um número bem maior, já que ainda temos sábado e domingo e algumas equipes não estão participando na sexta-feira e vão deixar pra correr somente no sábado. Então, acredito que muitos carros ainda vão chegar no período de sábado e de domingo para participar dessa grande festa do Viana. Então, já estou aqui desse outro lado aqui do parque, mostrando a movimentação e os carros de apoio das vaquejadas que estão aqui por toda a área do parque do Rio no Viana. E assim nós vamos trazendo e mostrando pra vocês todos os espaços, né, aqui com parqueiros, com as equipes que vieram de vários estados e cidades aqui do estado do Ceará para participar dessa festa do Viana, que é muito bacana. Então, é isso que nós estamos trazendo, essa mostra pra vocês que acompanham o nosso canal, que gostam da vaquejada, que acompanham o trabalho do Júnior Viana, pois está aqui uma parte, né, daquilo que está sendo representado aqui no parque do Júnior Viana, trazendo através do nosso canal Itamar Filmagens, que vocês, peço que vocês nos ajudem, se inscrevam, continuam no canal, que nós vamos trazer muito mais imagens até segunda-feira aqui do Parque Viana. Tchau, tchau, fica todos com Deus.